Nesse problema foram comprado 450 livros e a escola agora está com 2.345 livros. A quantidade de livros antes da compra era de A. 1.785, B. 1.895, C. 2.895, D. 6.845. Na questão número 2, Angélica fez bombom para vender. Ela é uma caixinha com 6 bombons cada. Como ela vai fazer para arrumar 120 bombons? Em quantas caixinhas ela vai dividir? A. 12 caixinhas, B. 20 caixinhas, C. 120 caixinhas, D. 720. Importante saber que se passarmos rápido demais vocês poderão ver de novo esse vídeo. Quer dizer, não tem como dizer, ah, é rápido demais, não. Você pode ver de novo. Custa nada ver o vídeo de novo. Vamos para a questão agora. Número 3. Na questão número 3, vocês vão ver. Figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. As figuras que possuem o mesmo número de ângulos internos. Aqueles ângulos de dentro. Você tem que basear pelo lado de dentro. A. 1 e 2, B. 1 e 3, C. 2 e 3, D. 3 e 4. Isso que a gente já viu em aulas anteriores. Por isso que nós estamos vendo aqui de novo. E agora vamos para a questão número 4 e número 5. Para finalizarmos o vídeo. Bem, na questão 4. Na jarra de suco abaixo cabem 2 litros de suco. A quantidade de suco existente na jarra é aproximadamente. A. 4 litros, B. 2 litros, C. 1 litro, D. 0,5 litro. Aí você vai ver qual a alternativa correta. Na questão seguinte, a quinta. Ricardo fez um curso de informática com duração de um semestre. O curso que Ricardo fez dura... O semestre dura quanto? A. 1 mês, B. 3 meses, C. 4 meses, D. 6 meses. Faça um gabarito que a gente vai corrigir. E vamos dar nota. Até o próximo vídeo.